Prestação de Serviço Comunidade Com Cláudio Carvalho Prestação de Serviço Comunidade Prestação de Serviço Comunidade Prestação de Serviço Comunidade Prestação de Serviço Comunidade 하지 a casa, colocar em ordem aquilo que está bagunçado e trazer especialmente a dignidade para o nosso povo que não tem hoje serviços básicos de saúde, infraestrutura, segurança pública então nós iremos lutar por imperatriz e cuidar do nosso povo fazer história com certeza, conta com a gente agora é 10